Próximo tópico, pra gente já dar uma acelerada, humildade. Como falar pra uma criança que ela é uma criança, né? Esse é um bom exemplo pra explicar, porque muitos intérpretes das escrituras têm causado insensões no meio do corpo de Cristo, ou seja, são crianças tentando ensinar crianças, pessoas que não têm maturidade cristã, e eu nem vou me pegar nesse assunto que a gente já falou demais, e eu não quero dar aqui palco pra esse tipo de gente, ok? Então vamos lá. Etimologia dos Strong. Muitas vezes, irmãos, eu aprendi a utilizar o Strong como uma ferramenta de interpretação bíblica. Então tem o Oliver Tree, até gravei um vídeo no canal, olha, clica aqui na palavra, você vai pegar a etimologia da palavra, mas não se faz isso. Então, hoje, se você quiser fazer uma busca de significados, a etimologia da palavra, a gente precisa, então, se debruçar sobre comentários bíblicos, e na verdade, dicionários bíblicos, né, Hilbert? Um bom dicionário bíblico que a gente pode recomendar pra você, é o da Vida Nova, você tem aí, né? O da Vida Nova, não tem, Hilbert? O comentário? Isso. Tem esse aqui, ó. Não vai dar pra pegar, porque tem muita coisa em cima, mas é esse aqui. É o comentário Vida Nova, né? Comentário bíblico da Vida Nova. O que acontece? Você precisa respeitar a semântica, você precisa respeitar o contexto, então, o dicionário, ele vai olhar todos esses lados. Ele vai olhar o anacronismo de uma palavra, o diacronismo de uma palavra. Hilbert, dá um exemplo pra gente de um diacronismo, por exemplo, eu posso colocar como diagronismo, por exemplo, a palavra banco, que hoje quer dizer o banco, uma instituição financeira, mas no tempo de Jesus, banco poderia ser onde as pessoas se assentavam. Então, a palavra culturalmente, ao longo dos séculos, ela recebe flexões de acordo com a cultura e a distância que ela tá do original, não é isso, Hilbert? Exatamente. Então, a gente tem o anacronismo, que é colocar um sentido fora do seu tempo no qual ele foi escrito. Exemplos disso, tá? Eu pegar o exemplo, claro, de anacronismo, eu pegar um texto de dois mil anos atrás e falar que ele está fazendo referência a tecnologias de cinco mil anos à frente, por exemplo. Então, isso é um anacronismo, eu tô tirando o texto do seu tempo no qual ele foi escrito e aplicando para o meu tempo. E isso é muito, 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 muito perigoso. Eu vou dar um outro exemplo de anacronismo, no sentido de como você falou, Max, que as palavras, elas vão tendo novos significados. Palavras são símbolos, tá? Símbolos, eles, com o passar do tempo, eles vão tendo novos significados, eles vão tendo novas interpretações desses mesmos símbolos. Vou dar um exemplo de símbolos que foram reinterpretados. A própria ceia, se você perceber, ela vai ser uma interpretação da Páscoa. Você vai ver que no Êxodo faz a Páscoa, no Novo Testamento faz a ceia. E você vê que tem ali paralelos bem interessantes. Por quê? Porque está segurando um símbolo, está dando um novo significado. O Novo Testamento faz isso diversas vezes com o Antigo, de pegar símbolos do Antigo e dar novos significados a esses símbolos. Exemplo, as premissas. Paulo vai falar, Cristo é as premissas dos que dormem. Ele pegou um símbolo do Antigo Testamento, que é uma festa, do Pesta de Israel, e aplicou agora para o fator Cristo. Ou seja, mudou o significado do símbolo. A palavra é a mesma, porém agora, as premissas, no qual Paulo citou, têm um significado diferente das festas das premissas. Verdade. Vamos dar um exemplo prático aí que você já falou de umas pregações na internet. A pessoa fala lá em Apocalipse que a besta filha de morte, ela ressuscitou novamente. As pessoas falam que é um homem que vai morrer e vai voltar na inteligência artificial, não é isso? Vai voltar no robô. Então, assim, é você aplicar o texto uma coisa que o texto não quer dizer. A gente não acredita que seja nessa linha. Fazer uma interpretação linear e... não é só linear, como é que eu posso dizer? Ela quer seguir uma cronologia dos nossos dias. Então, ela quer aplicar a escatologia um tempo, né? Ela quer colocar uns sete anos literais, três anos e meio aqui de perseguição, a primeira trombeta vai tocar, assim, no ano tal, no dia tal. As pessoas ficam montando uma quebra-cabeça do Apocalipse, ao qual nem era a intenção de Jesus como mostrou aquilo. Mas as pessoas querem aplicar o contexto literal e aí caem nesses grandes erros aí, chamando de inteligência artificial, a besta, aí por aí vai. Bom, enfim. Exatamente. Quer ver um exemplo claro, Max? Tem um robozinho, ou alguns robôs agora de inteligência artificial que fala. Aí fala que a imagem da besta que fala vai ser esse robô da inteligência artificial que vai falar. Só que aí temos um problema. João, ele não tinha isso em mente ao escrever. Ele estava falando do contexto de Roma. Ah, mas eu quero aplicar isso ao meu tempo futuro. Eu posso? Eu não faria isso. Eu acho que você está tirando o significado do texto e você está achando que João estava do seu lado e escreveu para você. Falou aqui, ó. 2023 é o texto tal para o fulaninho de tal, para o Uber Lucas. Toma aqui, ó. E não é assim. Então, a gente tem que observar muito essa, esses fatores. Verdade. Tchau, tchau.